A CIDADE NO BRASIL 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 Ele que morava lá na roça O tropeio ia passando por Sunday Todo todo mundo lá neta ia ali É o tropeio passar A chave muito mundo interessante A rainha passando aí Tocando Carregada atras de barras Acompanhando Vinha de mata de costura Vinha Vinha desse negócio de caixão de massa de biscoito Deserrapadura, farinha, café, né? As coisas. Milho. Uma colaterinha para fazer o café. Aí eles comiam, bebiam e dormiam. E no outro dia viajavam com uma troca. Aí eles iam montados em um animal e o outro carregava a bagagem. Aí eram dois buracos indo do lado de outro. E carregavam as coisas em cima. E uma esteira. E eles acampando rápido. Cantando, pegando regresso, né? E assim, quando eles estavam viajando muito, precisavam descansar um pouco. Aí como era bastante gente e muito animal, aí eles faziam uma roda. Eles faziam uma roda assim. Eles deitavam ao redor dos animais. Os animais ficaram no meio para não sair. E eles, assim, tipo uma roda, sabe? Aí como os animais eram obedientes, não saiam para sair da noite. Na gabeleira era Joaquim Silva. Joaquim Silva tinha dois lotes. Cecílio. Claudelinho de Jolote. Ele era uma pessoa, naquela época, era um dos mais bendividos de situação francesa. Joaquim era irmão, tinha um lote. Tinha um chamado Ladinho, tinha o seu fulô, né? O seu fulô, é, o que que sabe o seu fulô? O Chispinho tinha outro, né? O Carolina tinha dois lotes. Eu morava na Carolina, dois lotes de burro. Era do onde saia e tudo aí era propriedade de capim para burro, para lugar. É, o velho também tinha uma... À noite, para o animal, cada um comprava uma mantinha, né? Que era boa ali. Eu era garoto assim, estava na escola e andava sem dinheiro, viu? Se ela chegasse aos tropeiros, eu ia lá. Ele tinha uma venda, uma venda, mercadoria de cereais e uma loja aqui, atrás dessa casa aí, que está lá no cerro. Ei, tem pasto ali para alugar. Eu levo e trago os animais, aí 500 reais para que eu ganhava. E agora chegava a noite, eu falava, agora menina, a gente recorda direitinho, né? A noite agora chegava, eu apanhava aqueles fars de um em cima do outro. Acumulava tudo assim, direto assim. As cangalha por cima. As cangalha por cima. Aí tudo bem cobertinho para não moiar. Tudo por cima, para cobrir tudo de novo. Levaram, ela botava o fulcro lá no quarto, lá no quarto, lá no quarto, ia buscar. Isso aqui, olha, que só quem alugava manga nessa época, por falar de 150 anos atrás, era o meu, o bisavô, era o meu ator, meu bisavô. Tinha um chão, os boro tinham nomes, tudo tinha nomes, diamantes. Tinha um chamarra do rorado, diamantes, rocheiro. Os boro, tudo tinha nomes, viu? Para trás, eles entregavam lá e pegavam outro freto para vir para cá de cerveja, no quinto tempo, a gente estava... Era aquele movimento de trupeiro, rapaz. E tinha os bois também que passavam. Nós chamamos do jeito das tropas, tudo de cangalha, né, cangalha, buraca. Então, disse essa serra, a serra aí é assim, ó, ela é assim, ó. Ela é de curva, assim, ó, até chegar embaixo. Agora já passa mais lá. De calçamento de pedra. Nem jeito não pode passar, quase. Calçamento de pedra, só via burro, virone. E era muito bonita aqui a rua, quando vinha boiada assim, de lado de cima, passava aqui. Ninguém achava de coisa diferente para ver, né, tudo dessas coisas. A pedra, a pedraeste, viu? Passava aqui por dentro. Uma gestora com cada, cada valeta, os porro tudo com aqueles animal. Fava cansadinho, com tudo maguinho. Aqui tinha umas crises, mãe, que o rio secava, precisava abrir cacimba, pegar essa água de cacimba longe. Pra beber. Pra beber. Teu nome mesmo vira cangalha. Ficou titular, por vira cangalha. Perto aqui, entre o bairro e o São Roque. Todo burro que passava lá, é difícil não virar. E tropeiro aí agora era hora de pedir um e outro pra ajudar e chamava todos. Troca passava, os mais velhos só iam ver pra ver. Aí esse aqui é o nome do lugar. Vamos pôr aqui o nome do vera cangalha, por causa daquela assuntos ali, né, das caras que viravam, né? É, né? A cara do animal. É. Agora era tanta música que esses povos cantavam. Meu Deus do céu, mas esquece tudo. Tram uma cabeça muito ruim esses dias. Coloquei os meus pertences todos num bar de broaca e cão. Galhei a mula véia que já anda meio fraca. Pouco droquinho que eu tinha, eu coloquei na goiaca. Peitoral de estimação, todo em argolas de alpaca. Esse eu pus no arforje junto ao quadro de São Jorge. Eu conheci um bocadinho que eu tinha, eu conheci um bocadinho que eu tinha, eu conheci um bocadinho. A caixa de cerveja era contado o bocadinho que eu carregava. Era 48 garrafas num caixão. O caixão era glossão, assim, pra aguentar, ué? Cê veja a brama. E olha lá qual era o tropeiro que arribava também. Era expolido o burro pra trânsito. E agora trazia antigamente, porque por aqui não tinha nada, né? Farinha de trigo, arroz, açúcar, sal. Os fardos de tecido era aquele mumbo, fardo, a mula viajava com a cabeça baixa, assim. Fardo de 60 quilos, mas era aquele mumbo de pano, né? E levava a mamona, couro, pele, couro, pele, feijão, milho. E lá não tinha isso, né? Tinha que levar daqui. Pegar daqui couro, pele, mamona. Produzia aqui e levava pra lá, assim. O dono de tropa tinha um dono de tropa, tinha um borrão, um ganheado, ele montava. Agora, o tropeiro, ele ia adiante e os tropeiros levavam a carga, né? Tinha aqueles poucos, era mais de oito léguos viajavam por um dia. Tinha que lá, ele já tinha aqueles pontos certos. Aí o dono chegava, ficava ali esperando, né? Depois o tropeiro chegava, o moroto. Era o doze burro, não é a riagem. É mais danado, né? A tropa certa é doze burros, viu? Mas quem não podia comprar doze, tinha oito, tinha dez. Quem não podia, mas a tropa certa é doze burros, né? Mas o tropeiro era doze burros, o loto, né? Agora, ele tinha um ajudante, o tropeiro tinha um, um menino, um negócio pra ajudar, né? O tropeiro tinha um, fazia um pedaço de pau, assim, ó. Burava assim, botava um rei de curu-clu, uma erataca, assim. E agora, na ponta daquele rei, ele marrava um caruá, um corrinho de caruá. E daqui a sorte estava assim. Passa, morou com a semana, e dava aqui um açude, dava um. O tropeiro, quando ia passando assim, no começozinho, tinha as moçadas na porta, ele, pra ele, aquilo era igual a um carro que ele ia dirigindo, né? E todos os dias, ele pegava a taca, que assim, dava, levava, levava, levava. E lá, passa, cura, casta amarela, pedi, moça, donzelo, ia passando, e peguei na orinha dela. Peguei na orinha, peguei na orinha dela. Tropeiro, malandro, era zelo, zelo era lá do Lapão. Aí um dia eu cheguei no Cafarnão, não achei passo pra lugar, viu? Queria dormir lá, já fui no Morro de Chapéu, voltei pra dormir no Cafarnão. Já tava escuro, já quando eu cheguei, não achei passo. Achei um passo com um alegro distante. Vai levar essa mula, tornar a doutrininha, buscar. Eu resolvi viajar, comprei uma garrafa de cachaça e botei no arco, óbvio. Bebendo, bebendo. Quando eu cheguei na Emburano, meia noite. Passava no cemitério, eu tinha medo da nada, pai. Passava no cemitério. Quando eu cheguei no cemitério, mesmo no cemitério, era no mato o cemitério. Tava um negócio branco, deitado na porta do cemitério. E a mula eu não queria passar, irmão. A mula refogando e eu exporei essa mula. Eu com medo da nada, mas eu passei. Era obrigado, né? Pra voltar não podia. E ele tinha um mato assim e a mula passou, beirando o mato. Quando passou, o que eu vi, o negócio era um burro velho, o burro morreu. Quase que eu voltava sem, sem... Se eu tivesse jeito de voltar, se fosse mais perto, eu tinha voltado com medo da nada de fundo. E a mula com medo também, o animal também tem medo. O burro morto lá e a mula com medo. Quando passou, era o burro morto lá. Aí eu falei, bora logo, com a garrafa de cachaça. Daqui a tempo eu ia tomar o almoço. Fiquei a coragem na viagem. Sozinho. E aí na Imburana tinha um trecho de mato, dava mais de seis legos de mato. Passava na estradinha, só no mato. Das coisas de minha cegueira, aquela que eu mais queria. Formar uma tropa inteira e arribar no mundo um dia. A estrada da boadeira passava aqui, olha. Aqui ela passava aí. Rapaz, não, perdeu o burro do chapéu, ia tocando aí. Passava no lugar de uma lagoa, 33. Essa lagoa era um município de burro do chapéu, né? Passava lá e morreu, 33 boias. O cara que ia tocando a boiada, o santa múdia, como falava. Aqueles negócios da cintura. Aí quando chegava nessa lagoa, bastava uns anjil, um pé de anjil, com o verde, aquilo tudo gaiado verde. E o cara subiu e pegou cortando aqueles gaios para o boi comer. E o boi foi comendo e comendo e foi caindo. E toxicou por causa do corte do facão, viu? O contato do facão com a árvore, né? Em Tóxica, né? E o homem não sabia. Sabia era boi cair. Quando ele cuidou de tirar o gado, já tinha morrido 33 boias. A primeira vez que eu fui no salvador, fui em cima de uma carga de couro, de boi. Couro e pele, em cima do caminhão. Nossa, todo meladinha que eles têm. Aí eu saí do Molongô, montado de um cavalo, vim para a gameleira que estava esperando um caminhão. E o cara vinha carregar de couro e pele. Olha, não sei quantos dias esperando os carros chegarem para a gente poder pegar os carros para viajar. Eu e do vacaneiro, feito preparado. Aí, no outro dia, nós pegamos essa carga, eu fui dormir em Iraquara. Agora eu saí daí e fui dormir em Iraquara. Agora eu sei. Carga de couro, de garraçada. E a viaja atolando o carro, atolando. Aí agora, no outro dia, viajamos para Itaberaba. Em cima dos couros, ia uma salvaguarda que ia um tambor de carregar gasolina. Os carros não eram óleo, eram gasolina. Uns carrinhos, caminhãozinhos pequenos. Carregavam mil quilos, dois mil quilos. E aí, agora, eu ia lá e o cara botou um tambor assim. E na estrada, a estrada era estreita naquele tempo, viu? De Itaberaba, para chegar, de Iraquara para lá, passava nas matas, assim, e tinha aqueles pauzons que eu estava lá. E só viram a garrancha. Aí agora, eu botava a cabeça no fundo do tambor, para não parar o carro e passava. Aí, quando chegamos, nós fomos dormir em Itaberaba. Chegamos lá, pegamos um carro, um carro, um táxi, né? Mas, rapaz, esse carro não viajava, não viajava, não viajava 20 quilômetros, para não furar o pneu. Desgraçou por o pneu, chegamos, já estava de noite, para a Califeira de Santana. Estava de noite, de noite, e o carro, o pneu, veio a rio a todos. Aí, agora, ficamos lá nesse carro, esperando um carro passar, para o cara ir comprar um pneu. É uma viagem, era uma viagem de graça. Aí, agora, quando foi meia-noite, o cara pegou um caminhão, passou, o cara foi, poupou o pneu. Aí, achou outro carro, trouxe, né? Botou o pneu, nós ficávamos chegando em Fila de Santana. Sofrimento. Aí, agora, lá, pegamos outro carro. Fila de Santana. Naquele tempo, era mais difícil, eu ia viajar. O carro de novo, 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 Aí, é, 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 é. A CIDADE NO BRASIL 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 Aí agora minha mãe foi para a Tadadilha conversar com ele, né? Aí ele falou, explicou tudo. Eles foram aguentando, aguentando, até foi acabando tudo que tinha e o que arranjava dava o menino. Foi, eles ficaram os dois sem comer, a mulher morreu e ele estava para morrer também de fome. Aí minha mãe chamou a Tadadilha e voltou ligeiro para fazer um calo para ele. Minha mãe falou com ele, nós vamos fazer um calo para o senhor. Chegou lá, acho que preparou o calo muito forte, porque estava assim no passado, eu acho que botou sebo, não sei como foi. E o povo lá, ajeitando, havia dado o calo lá para o homem, enterrado a mulher e coisa. Quando foi mais tarde ele morreu, morreu de fome. Mas não pediu, não roubou. E o menininho, Jardilina, era uma mulherdinha, ela pegou o menininho para criar. Ele morreu há poucos dias. Chamava Raul. Há poucos dias morreu. Vinha esse povo morrer de fome. Agora, gente, porque a gente quando está com fome, isso vem dessa grossura, olha. A perna aqui seca, aqui. E esse ônibus fica aquele mundo, olha. A carne acaba tudo, fica aquele negócio. A boca não fecha, não. Não, o uniforme morreu, papo ali de fome, não fecha, não. Quando é perna aí. Tem um homem que chama Lelé, você conhece lá no INGRECEI, Lelé? Sim. O avô de Lelé foi buscar a farinha na Barra da Estipa. Ele tinha um trope de bobo. Esse é dono de trope, viu? Doze bobo. Fui buscar a farinha. Fui buscar a farinha. Ele chamava Zé Pedro. Zé Pedro Calão. Fui segundo. Aí ele foi buscar a farinha na Barra da Estipa. Botou esse bobo aí na estrada. Agora esse velho já tinha chibatona. O velho era direito, não tinha. Não cantava, não. Ele era um direito. Chegou lá, achou farinha. Aí agora vai ajudar a fazer farinha. Aquela dificuldade. Os burros todos magos, que engraçado. Fomos obrigados a esperar os burros melhorarem. Aí ele ajudou a fazer a farinha. Vem. E os burros cansando na estrada. Longe demais. O Barra da Estipa é de Seabra, muito pra lá. Aí quando o Zé Pedro, todo mundo averchado para o Zé Pedro chegar, averchado. Com os dois meses, ele chegou com o Zé Pedro. Soltaram foguete, de alegria. Ele trouxe farinha e soltaram foguete, porque o velho trouxe farinha. Agora você vê, era um atraso esquisito, né? Não tinha caminhão, não tinha nada. Acabava um negócio aí, como é que faz? Não tinha, não tinha aonde comprar. Ele era brigado e buscadou longe de animada. E o dinheiro acabou. Em 1932, acabou o dinheiro. Acabou mesmo. Meu pai era um homem até prevenido e ficou sem dinheiro, meu pai. Mas meu pai, ele era um homem muito trabalhador. Ele tinha farinha, tinha feijão, milho. Aliás, milho ele comprava no Mulungu, ele comprava milho. Aí meu pai vinha buscar carojo de algodão aqui. Aqui tinha, aqui na Ganarana, tinha uns quatro escorações de algodão. Escoraçava algodão pra tirar a lama, pra levar lá. E naquele tempo, ninguém não vendia, jogava os carojos aí. Aí meu pai vinha, apanhava, estendou duas vacas lá. Nós tomamos leite à vontade, né? Agora ele ia no Mulungu, comprava milho, carga de milho. Falava, era carga, né? E às vezes minha mãe torrava o milho. Fazia um fogão lá, botava uma caçarola, um tacho, um negócio. Torrava aquilo tudo e tacava no pilão. Pilava, pilava, pilava. E aí agora, ele pilava aquilo mesmo. E agora meu pai tirava muito leite. Caldeira, o nome dele. E a velha jogava aquele negócio dentro e escalava. Nossa, imagina, comia que tinha barrigo. E meu pai ainda matou, matou não sei quanto de gado quando ele comia. Ele vem quando matava um bolo, uma vaca. E o gado ainda ficou malo demais. Ele ficou até mais... Ele tinha a pessoa ligada. Mas eu vi 32, rapaz, mas era uma fome de gado. Eu vou lhe contar um negócio de 32. Eu arranjei um casamento com 10 anos. De 32, a moça tinha dois anos. A minha mulher, a primeira mulher. Sabe como foi? Mas comia esse escalado na casa do meu pai. Comia, comia, enchia a barriga, aquela barriga com o homem. E agora eu corri pro casa do Ticatão. Era irmão do meu pai, Ticatão. E a filha Maria Amélia, a minha tia, a mulher do Ticatão. A mulher, a mãe de Rizal, a filha do Ticatão. E agora eu caia, ela saia, enchia a barriga, mas aquilo é uma fome brava, aquele negócio, né? Eu comia, eu comia, agora eu corri pro Ticatão. Pra espirra. Chegava lá a Maria Amélia, fazia uns caldados de leite com farinha. Aquilo... Uma vazinha grande, né? Botava pra com padazinho, com uma donana e Isaura. Era este tipo. E eu chegava e conversava com o nome. O moço enchia a barriga na casa e ficava olhando pro prato, chegando pro cabeceiro. A velha ia lá, a velha Maria, a velha ia pra uma colher, falava como é mais ruminoso. E eu chegava, pô, 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 pô. Quando foi um dia, que eu ia fechado, moço. Fechado, dois meninos comiam muito, Cheia de barra aí também, quando eu tô com o vô, com o vô, com o vô, que às horas eu vi o que ia comer tudo. Ela tinha dois anos, bateu aquela colher na minha cabeça, que ia cheio de pirão, e aí, pá! Eu falei, eu caso com você pra pagar. Você acredita que deu certo isso? Mas negócio é sério, não é? Ah, sim, quer ver? Criado de Manoel Cardoso Dourado, empregado de Mariana Serqueira, Sando, no Lungô. Criado de Morro do Chapéu, Montado no Borro, Canaro, bem arriado, Cabecinho e Caçano e Potosí. Cabecinho e Potosí. Um arfojo cheio de dinheiro pra pagar duplicatas, imposto de renda, imposto de prefeitura, do estado, do município. Um arfojo cheio de dinheiro e outro com uma peia. Para a morroana, deixa de gana, que a vinda do tropeiro é só uma vez. Assim da mesma vida, assim de rana, é pura boniteza, foi Deus quem fez, fez. Um saco de farofas, rapadura, requeijão, farofas de galinha. Um coxinil, um coxinil, uma coberta. Um coberta, um punhal de três gomos, uma pistola, botar pistola mesmo. Dormia no Caparnão, na casa de Carlos Xavier, prefeito de Caparnão. Outras vezes na casa de Pedro Guimarães, pai de Detinha. Eu tinha muitos cartazes. Eu era empregado de Mariana, um médico de Mariana. O Pedro era o pai do Detinha. Detinha não é? Outro dia viajava para Morro do Chapéu, dormia no Quebra Cangaia, na casa do Ebossidono. Chegava no Morro do Chapéu, acertava os negócios, dormia na casa de Luiz Riela. Luiz Riela foi o meu pai de casa mesmo. Luiz Riela era o marido de Mauro. A Mauro era direita, era dourada, né? Dormia na casa de Luiz Riela. Dormia pensando na Luiz. Outro dia voltava e ia dormir no Caparnão. Acertava os negócios e ia dormir no Caparnão. E Caparnão dormia nas caservias, né? E agora vinha dormindo, vinha para Morungu. Tinha vez que chegava meia-noite no Morungu. Cliquez, né? Cliquez, né? Tinha vez que chegava meia-noite no Caparnão. E agora vinha dormindo, vinha dormindo, né? Bom, vamos lá, dê. Tchau, tchau. 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 Tchau.